Olá, os estudantes que venceram a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas em 2011 receberam a premiação no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Veja como foi a cerimônia. Senhoras e senhores, a OBMEP concebeu diversas atividades em prol da melhoria do ensino e entre elas duas se destacam. Em primeiro uma prova para 20 milhões de brasileiros do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio das escolas públicas. Uma prova desenhada para detectar alunos talentosos. Em seguida, humanização científica que é oferecida a todos os alunos medalhistas como vocês durante um ano. Para ilustrar estas ações, eu vou aqui apresentar a trajetória de três alunos que passaram pela administração científica da OBMEP. A primeira chama-se Tabata Amaral. Bom, a foto vai aparecer rapidamente. Tabata, do bairro de Vila Missionária, da Zona Sul de São Paulo, é filha de um trocador de ônibus e de uma florista. Ela participou da OBMEP pela primeira vez, em 2005, e tirou uma medalha de bronze. Depois de um ano de iniciação científica, fez novamente a OBMEP em 2006 e tirou a medalha de ouro. Na escola estadual onde ela trabalhava, ela nunca tinha ouvido falar na possibilidade de prosseguir seus estudos na universidade. Foi na iniciação científica, frequentando professores universitários, que ela passou a considerar a universidade como a prorrogação natural dos seus estudos. Tabata foi descoberta em 2006 e recebeu uma bolsa integral de uma escola particular de São Paulo. Essa escola estimulou, ela participou de várias Olimpíadas Internacionais, como vocês podem ver, ganhou diversas medalhas. Com isso, Tabata, ano passado, bom, primeiro ela saiu da OBMEP porque entrou em uma escola particular, continuou seus estudos e ano passado foi aprovada em física na USP. Esse ano, ela foi aprovada com bolsa integral em seis das melhores universidades americanas. Yale, Caltech, Harvard, Princeton, é... bom, e mais duas. E me escreveu, quinta-feira passada, do dormitório de Harvard, que, nas palavras dela, a ficha ainda não tinha caído e que ela lamentava não poder participar hoje dessa cerimônia. Tabata quer fazer astrofísica por inclinação e política para preparar projetos educacionais para o país. Tabata, inclusive, junto com Henrique Vaz, outro aluno da UBMEP, inaugurou o projeto VOA, Vontade Olímpica de Aprender, em Vila Mariana, que ensina matemática e prepara os alunos carentes para as Olimpíadas. Essa é Tabata. Depois... Gerson, Gerson, que está aqui presente hoje, é filho de vidreiro com uma dona de casa. Gerson estudava à noite, porque durante o dia ele estagiava para poder ganhar dinheiro. Gerson participou, em 2005, da primeira edição da UBMEP e ganhou uma medalha de ouro. E o que mais me impressiona na história do Gerson é que nem ele, nem a escola, sabiam que ele tinha talento. Foi para o Gerson um choque, uma surpresa inesperada, ganhar uma medalha de ouro. E para a escola, que não tinha percebido que Gerson tinha talento. Aliás, uma escola onde Gerson, durante um ano, só teve aula em 12 sextas-feiras, porque em todas as outras, os professores não apareceram. Gerson não sentia afinidade com os colegas dele e foi na iniciação científica, de conta a ele, que ele estabeleceu as relações de amizade que até hoje traz. Foi ali que ele descobriu alunos que também gostavam de matemática, que não paravam no primeiro desafio. Gerson continuou, passou, foi o primeiro tetramedalista da UBMEP, recebeu quatro medalhas de ouro seguidas, entrou na USP, está hoje no quarto ano de engenharia elétrica, continua trabalhando, estagia na plataforma de lançamento do satélite brasileiro da FAB e, além disso, colabora com a UBMEP aos fins de semana, dando aula para alunos carentes e preparando para as Olimpíadas. Esse é o Gerson. Finalmente, o Ricardo. O Ricardo nasceu com a metrofia espinhal e isso o impediu de frequentar a escola até os 16 anos de idade. Ele aprendeu as primeiras letras a somar e multiplicar com os pais. Aos 17 anos, a prefeitura criou um programa de inclusão educacional e foi aí, aos 17 anos, que Ricardo pôde ir pela primeira vez à escola. Nesse mesmo ano, levado pelo pai num carrinho de mão, ele participou da UBMEP, ganhou uma medalha de ouro, feito que repetiu nos três anos seguintes. Ricardo conta que nunca imaginava receber, encontrar um presidente da República. E isso aconteceu aqui, nesse teatro, em 2007, quando ele recebeu das mãos do presidente Lula a medalha de ouro. E esse ano, ele está aqui de novo para receber, agora da presidenta Dilma Rousseff, uma medalha. Com essa notoriedade que ele recebeu, o Ricardo recebeu uma bolsa do governo do Estado do Ceará para dar palestras, contando o exemplo de superação que foi o dele. Agora, eu pergunto, que destino teriam tido Gerson, Tabata, Ricardo e outros que eu não pude mencionar aqui, o João Lucas aqui presente, a Joyce, Tatiana, o Franco, se não fosse a UBMEP. Então, a UBMEP é um grande instrumento de estímulo ao ensino, de premiação, de reconhecimento do mérito, de mobilidade social. E, para concluir, eu queria dizer que a UBMEP só é possível com a participação de centenas de coordenadores, de mais de 400 professores, de 150 coordenadores e diversos monitores. Então, eu queria hoje agradecer a todo esse grupo pelo excelente e magnífico trabalho que eles vêm realizando. Muito obrigado e até o ano que vem. Fará uso da palavra em seguida o professor César Camacho, diretor-geral do Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Excelentíssima senhora Dilma Rousseff, presidenta do Brasil. Excelentíssimo senhor Sérgio Cabral, governador do estado do Rio. E em nome dos senhores ministros Marco Antônio Raupe e Aluísio Mercadante, eu saúdo todos os membros do palco. Também saúdo aos queridos alunos medalhistas de ouro da UBMEP 2011, familiares e amigos desses alunos. Nesta cerimônia em que se entregam as 500 medalhas de ouro da UBMEP 2011, gostaríamos destacar o caráter especial da UBMEP como um instrumento de inclusão social. que tendo por base a seleção pelo mérito, consegue ao mesmo tempo elevar a autoestima dos alunos e colocar diante de muitos deles e seus familiares a oportunidade de uma nova perspectiva de vida mais enriquecedora do que jamais tinham imaginado antes. Refiro-me a centenas de alunos de origem muito humilde que hoje estão tendo acesso às melhores universidades do país e do exterior. Essa inclusão ocorre em dois momentos. No primeiro, ao saberem ser ganhadores de uma medalha, os estudantes passam a conhecer melhor seu potencial. Em muitos casos, isso basta para direcionar seu futuro. Interessam-se por estudar mais e com o material bibliográfico que a UBMEP coloca à disposição, trilham seu caminho até a universidade com seu esforço pessoal. Um segundo momento, responsável por esta inclusão, é quando os alunos que ganham uma medalha passam a participar do Programa de Iniciação Científica da UBMEP e, se perguntados, muitos dos alunos responderão que o Programa de Iniciação Científica foi o principal responsável pelo novo encaminhamento de suas vidas. Mas que programa é esse? O Programa de Iniciação Científica da UBMEP é oferecido aos medalhistas de ouro, prata e bronze no ano seguinte à realização da Olimpíada, num formato de cursos de fim de semana, com duração de um ano, em mais de 170 polos distribuídos em todo o país. Esse programa de cursos, a cargo de professores universitários, é servido por livros de texto especialmente preparados para esse fim por qualificados matemáticos. O programa é suportado por bolsas do CNPq de R$ 100,00 por mês e numa complexa logística organizada e custeada pela UBMEP desde o IMPA. Cabe perguntar-se, num momento desses, se está valendo a pena o investimento que estamos fazendo na UBMEP. Quanto custa a UBMEP, incluindo o Programa de Iniciação Científica? Na realidade, a UBMEP é uma atividade de dois anos. No primeiro ano, ocorrem as duas provas, a primeira para quase 20 milhões de estudantes e a segunda para aproximadamente um milhão de estudantes. E no segundo ano, ocorre o Programa de Iniciação Científica durante o ano todo. O custo total dessa empreitada é de menos de R$ 1,80 por aluno participante. Menos de uma passagem de ônibus, se levarmos em consideração que estamos lidando com quase 20 milhões de estudantes. Recentemente, uma análise minuciosa do Tribunal de Contas da União, ao se debruçar sobre as contas da UBMEP, concluiu em seu relatório que, abre aspas, O IMPA dá um exemplo de economicidade na aplicação de recursos públicos e de retorno social, ao difundir o conhecimento e incentivar o estudo da matemática em todos os níveis com a realização anual da UBMEP. Fecha aspas. Nesta ocasião, tenho o prazer de anunciar o crescimento do Programa de Iniciação Científica. Ele será estendido de maneira progressiva. E o motivo é o seguinte. Nas provas da UBMEP, a nota de corte que o aluno, até o aluno colocado na posição 10 mil, não difere muito da nota de corte atual no aluno na posição 3 mil. Em outras palavras, estamos deixando de assistir com o Programa de Iniciação Científica aproximadamente 7 mil alunos. Já para o próximo ano, serão 4 mil e 500 alunos assistidos por este programa. E no ano seguinte, 6 mil alunos. Testaremos progressivamente os limites da logística necessária com a meta de alcançar 10 mil alunos em 2016. Se a UBMEP já é a maior Olimpíada do mundo, ela será também o maior programa de inclusão social pelo mérito. Como um exemplo de profundidade social que alcança a UBMEP, gostaria de chamar a atenção para o excepcional desempenho das escolas de um pequeno município da zona rural, situado na região central do estado de Alagoas, chamado Coité do Noia. Coité do Noia tem 12 mil habitantes e fica a 160 quilômetros de Maceió. Coité do Noia segue uma trajetória ascendente de conquistas de medalhas, desde 2005, quando aconteceu a primeira UBMEP. Em 2005, Coité do Noia ganhou uma medalha de bronze. Em 2006, uma de prata. Em 2007, uma de prata. Em 2008, uma de prata e uma de bronze. Em 2009, uma de prata e uma de bronze. Em 2010, uma de prata e duas de bronze. E em 2011, uma de bronze e duas de ouro. Qual é a probabilidade de que o município de Coité do Noia ganhe uma, repito, uma medalha de ouro? Assumindo de que as medalhas estão distribuídas nos municípios do país, proporcionalmente ao seu número de habitantes, podemos concluir que essa probabilidade é de 12 mil habitantes, que Coité do Noia tem, dividido pelo número de habitantes que tem o Brasil, digamos 180 milhões, multiplicado pelo número de medalhas de ouro, que são distribuídas, que são 500. O resultado é um dividido por 30. Consequentemente, a probabilidade de Coité do Noia ganhar duas medalhas de ouro, na mesma competição, é o produto de um dividido por 30, por um dividido por 30, isto é, um dividido por 900. Como a OVMEP acontece uma vez por ano, teríamos que esperar 900 anos para termos um bom grau de certeza de que, em algum momento desses 900 anos, Coité do Noia ganhe duas medalhas de ouro. A falácia desse raciocínio é que estamos pressupondo que todos os alunos do país estão igualmente preparados para as provas da OVMEP. Eis a riqueza da vida, que permite que, mesmo em lugares afastados dos maiores centros do país, seja possível a um grupo de esforçados professores e alunos juntar seus talentos de maneira a transformar 900 anos em um, usando as cabeças. Os alunos premiados com medalha de ouro de Coité do Noia são José Elenilson Gonzaga de Lima, e Samuel dos Santos Oliveira, ambos da Escola Municipal de Ensino Fundamental José de Sena Filho. E com medalha de bronze, Samuel Rocha Silva, da Escola Estadual Álvaro Paz. Os professores de Coité do Noia premiados este ano são Adriano Valeriano da Silva, Claudine Monteiro dos Santos, e também presente a esta cerimônia o professor Josué Lourenço de Alcântara, responsável pela OVMEP na cidade e diretor da escola. O nosso reconhecimento ainda à Secretaria Municipal de Educação de Coité do Noia pelo seu envolvimento especial e apoio ao OVMEP, na pessoa do prefeito do Coité do Noia, Bueno e Gino, aqui presente também. A todos os mencionados, eu gostaria de pedir a todos os mencionados de Coité do Noia, gostaria de pedir que fiquem em pé para receber uma salva de aplausos de todos nós. Para concluir, dirijo-me à excelentíssima senhora Presidenta da República, na sua qualidade de filha de imigrante para expressar o agradecimento deste brasileiro que vos fala com sotaque peruano pela preciosa oportunidade que este maravilhoso país me ofereceu de criar este importante projeto junto do governo. É preciso dizer ainda que a OVMEP existe como consequência da maturidade que alcançou a ciência brasileira em particular pela existência do INPA, uma instituição que é um orgulho internacional e pela solidariedade da comunidade matemática brasileira muito bem organizada em redes nacionais que se coloca generosamente a serviço do aperfeiçoamento da educação no país. Muito obrigado. E durante a cerimônia foram entregues 500 medalhas de ouro a estudantes de 24 estados e do Distrito Federal. Alunos pentacampeões e hexacampeões da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas receberam a medalha das mãos da presidenta Dilma Rousseff. Cerca de 18 milhões e 700 mil alunos de mais de 44 mil escolas se inscreveram na disputa. O objetivo da Olimpíada é incentivar o estudo da matemática e revelar talentos. O evento é promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e pelo Ministério da Educação. Em todo o país, 900 alunos ganharam medalhas de prata e 1.802 medalhas de bronze. 30 mil estudantes receberam menções honrosas. Alunos, professores e escolas também ganharam computadores portáteis e projetores de imagem. Fará uso da palavra, neste momento, o Ministro da Educação, o senhor Aloysio Mercadante. Boa tarde a todos, a todas. Eu queria inicialmente saudar a Presidenta Dilma Rousseff, o Governador Sérgio Cabral, o Ministro do Marco Antônio Raul, o General Enlito. Em nome dele, saudar todas as autoridades, professores e vocês, medalhistas, que dão orgulho ao nosso país. Nós já estamos no final da cerimônia, eu quero ser muito breve, o mais importante é a gente ouvir a Presidenta. Eu queria dizer só duas coisas para vocês. Em primeiro lugar, vocês todos são da maior Olimpíada do mundo, mas da escola pública brasileira. O ensino médio brasileiro representa hoje 88% das matrículas do Brasil. E nos próximos quatro anos, metade das vagas das universidades públicas federais, um milhão de bolsas do ProUni, 500 mil bolsas do FIES, e 100 mil bolsas do Ciências Sem Fronteiras, dependerão da nota que vocês tirarem no Enem. Mais de 600 pontos no Enem, quando vocês entrarem na universidade, sendo medalhista de ouro, vocês estão prontos para escolher qualquer, entre todas as melhores universidades do mundo, para continuar o estudo de matemática, de física, de engenharia, especialmente na área de exatas, que eu acho que vocês já demonstram uma certa inclinação. E poderão estudar nas melhores universidades do Brasil, em todos os cursos. Então, parabéns, porque a medalha vai fazer um diferencial na escolha dos principais programas do MEC, especialmente no programa Ciências Sem Fronteiras. O segundo comentário que eu queria dizer para vocês é que nós estamos fazendo um esforço muito grande para integrar o calendário das Olimpíadas que nós temos no Brasil. Além da matemática, que é a maior de todas, são mais de 19 milhões e 200 mil participantes esse ano, nós temos Olimpíada da Língua Portuguesa, Olimpíada de Física, de Astronomia, de Química, de Biologia, de História do Brasil. São 13 Olimpíadas. A partir do ano que vem, nós estamos buscando integrar para que as escolas saibam o calendário e que o calendário uma não prejudique a outra e, sobretudo, não prejudique os outros compromissos que vocês têm, para que cada um possa fazer mais de uma disciplina se tiver interesse. E nós vamos trabalhar em 2013, 2014, 2015, para integrar as Olimpíadas, porque nós queremos fazer uma experiência em 2016. E junto com a Olimpíada dos Esportes, que é essa festa fantástica que nós assistimos recentemente ontem, a gente possa fazer a primeira Olimpíada do conhecimento da juventude no Brasil, convidando outros países para virem disputar aqui. E eu espero que até lá vocês continuem na luta, continuem se desenvolvendo, estudando muito. Muitos vão sair aqui com bolsa de iniciação científica. Quem sabe a gente consiga fazer a primeira Olimpíada da história, como teve a Paralimpíada, e que deixar o espírito olímpico na juventude brasileira, que é esse compromisso, esse sentimento, esse orgulho que vocês tiveram no dia de hoje. Isso irradia as nossas escolas, vai ter muito trabalho para ter uma escola pública de qualidade no Brasil. Parabéns, sigam assim, e o Brasil hoje tem muito orgulho em vocês. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, o senhor Marco Antônio Raup. Eu saúdo a todas e a todos, especialmente os estudantes e os professores aqui presentes. Queria também fazer uma saudação especial à nossa presidenta Dilma Rousseff, que é o governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, ao ministro Mercadante. E, saudando os três, eu saúdo todas as autoridades presentes aqui, em especial o presidente da Academia Brasileira de Ciências e a presidenta da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência. Eu queria manifestar rapidamente aqui, a hora já está adiantada, mas eu não posso deixar de cumprimentar, em primeiro lugar, os estudantes aqui presentes, os vitoriosos medalhistas dessa competição, dessa Olimpíada. Vocês tiveram sucesso na matemática? Não é só o sucesso que vale, esse momento representa também a conjugação, a soma dos esforços que vocês expenderam para chegar nessa posição. O esforço talvez seja mais importante do que esse sucesso. O esforço é que leva os jovens, os cidadãos a vencerem na vida, se aprofundarem, terem uma boa profissão e terem, serem plenamente, uma realização plena como cidadãos. Parabéns a vocês por esse esforço continuado e atingirem a essa posição. Eu quero também parabenizar aqui os professores, os professores dessas escolas públicas, onde vocês estudam, que tiveram essa importante missão e essa capacidade de interessá-los pela matemática, de estimulá-los a despender esse esforço para obterem resultados. Essa articulação dos professores nas escolas, professores e diretores da escola, escola pública, é fundamental. Essa mobilização é fundamental para o sucesso da nossa escola pública, que nós tanto defendemos. Inclusive, esse é um das características e qualidades principais desse esforço, que são as Olimpíadas de Matemática. É a mobilização das escolas em todos os níveis, como eu estou falando, alunos, professores, secretários de educação, que tem vários premiados aqui nos municípios, premiados aqui, secretários estaduais de educação, enfim, todo o sistema de ensino elementar e médio está sendo premiado aqui hoje nessa Olimpíada. Parabéns a vocês. Vocês, de hoje em dante, têm uma companheira permanente nas suas vidas, que é a matemática. Eu ouso dizer isso, porque eu sou um matemático de formação e sei avaliar o quão é importante para um cidadão, esteja ele onde estiver, esteja, estude ele na faculdade que ele for estudar, ciências exatas, ciências da vida, ciências naturais, ciências da engenharia, economia, etc. A matemática é um método que vocês têm agora para usar na sua vida. Dizem que a matemática é a mãe da ciência. Eu diria que não é, ela é a irmã da ciência. Todas as ciências têm a matemática como irmã. Vai acompanhar vocês que se dedicaram a ela, aprenderam a gostar dela, vai acompanhar vocês por toda a vida. Vai ser muito importante você ter essa capacidade de desenvolvimento e do pensamento lógico da matemática. Vai acompanhar vocês por toda a vida e vocês não se arrependerão, qualquer que seja a sua atividade. Parabéns para vocês, parabéns a todos esses professores e dirigentes das escolas públicas brasileiras. O Brasil precisa de vocês. Muito obrigado a todos, como cidadão brasileiro, agradeço. Com a palavra, a senhora presidenta da República. Primeiro, eu queria cumprimentar aqui todos os medalhistas e as medalhistas, os pais, as mães e a família de cada um. Queria cumprimentar o governador do Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral, os ministros aqui presentes, a Luís Mercadante, da Educação, Marco Antônio Raup, da Ciência e Tecnologia e o general Zé Elito Carvalho Siqueira, do Gabinete de Segurança Institucional. Queria cumprimentar e me dizer muito honrada de estar cumprimentando esse brasileiro dedicado, que é o professor César Camacho, diretor-geral do Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Ele fala... Tem um pouco de sotaque. Eu acredito que o Brasil precisa muito, mas muito, do que nós estamos vivenciando aqui hoje. E é por isso que, como presidenta da República, eu vim aqui e eu tenho a responsabilidade perante o país de reconhecer a importância desses medalhistas, desses estudantes, desses 19 milhões que fizeram esse concurso, dos professores que participaram. Sabe por quê? Porque nós só vamos dar os necessários passos à frente quando nós conseguirmos generalizar por todo o Brasil esse amor, essa vocação científica... É só baixando, César, está... É que a regulação é manual. O ruim disso é porque eu acredito que essa parte do que eu quero falar para vocês, ela é muito importante. Que é a seguinte, nós sabemos, principalmente o pessoal, as mães, os pais de vocês, que passaram por um outro Brasil, que não é bem esse Brasil que hoje nós estamos vivendo, mas que sabem também que tem muita coisa ainda que nós precisamos de realizar nesse Brasil. É verdade que nós conquistamos muito. Nós somos hoje um país que tirou 40 milhões de pessoas da pobreza, nós somos um país que deu passos largos no sentido da melhoria e da garantia de emprego e renda para a sua população. Nós demos passos largos em várias direções, criando um país muito mais rico e com muito mais oportunidade. Mas sabemos também que tem um acúmulo de miséria ainda nesse país que nós temos de superar. Nós ainda temos 16 milhões de brasileiros, hoje menos, mas até 2010, a próxima pesquisa vai indicar quantos ainda restam. Até 2010 eram 16 milhões de brasileiros que ainda viviam em estados de extrema pobreza. Nós sabemos que o nosso país tem de tirar essas pessoas da pobreza. E ao mesmo tempo que tira pessoas da pobreza, ele tem de garantir a riqueza. O que é a riqueza? Ele tem de garantir que uma parte grande do país, primeiro, seja de classe média, segundo, tenha oportunidades, terceiro, tenha um nível educacional similar ao dos países desenvolvidos. Nós fizemos esse programa Ciências Sem Fronteiras, foi para começar a encurtar um pouco o caminho. Muitas vezes você não consegue encurtar completamente um caminho, mas, nesse caso, nós conseguiremos encurtar o caminho, aumentando a oportunidade de jovens como vocês de estudar nas melhores universidades de todo o mundo. Isso vai permitir um nível de conhecimento de vocês, um nível de absorção do Brasil, porque nós acreditamos que os brasileiros têm uma inata criatividade. E essa criatividade, somada à ciência, ela pode resultar numa coisa fantástica, chamada inovação. E é isso que nós queremos quando financiamos 100 mil bolsas até 2014 para os estudantes brasileiros irem para o exterior. Eu falo isso porque nós sabemos que o medalhista de ouro da Olimpíada da Matemática, ele tem plenas condições de, primeiro, chegar a fleitear uma oportunidade no Ciências Sem Fronteiras. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, o Mercadante já fez, mas eu quero chamar mais atenção. Por que nós precisamos disso? Porque esse país, ele tem, de ao mesmo tempo combater a miséria e ao mesmo tempo gerar ciência, tecnologia e inovação, na sua indústria, no seu setor de serviços, de tecnologia da informação, de TI, por exemplo, em toda a área de informática, mas também na área agrícola. Nós hoje somos uma das maiores potências agrícolas do mundo porque apostamos na pesquisa científica, apostamos na criação de métodos diferenciados para produzir e para ampliar a produtividade do nosso país. Por isso, eu tenho certeza que aqui hoje nós estamos diante de um caminho, de uma trajetória, uma trajetória de vida, mas também uma trajetória e um caminho para o Brasil. É muito bom quando o caminho do Brasil passa pelas nossas vidas, o caminho do Brasil passa pela vida de cada um de vocês. É a vida de vocês sendo bons profissionais, cientistas, tecnólogos, inovadores, professores, que vai permitir que o Brasil cresça num caminho de desenvolvimento. Eu fico muito feliz de conhecer histórias que mostram, porque a história tem essa capacidade de sintetizar, de sintetizar a situação de um país. Eu queria destacar aqui duas belas histórias antes de encerrar. Uma é de um rapaz e outra de uma moça. O rapaz chama Indiana Jones e a moça chama Maria Clara. O Indiana Jones recebeu hoje sua primeira medalha de ouro. E, como o herói do cinema, ele tem também pela frente dele uma aventura e um desafio. Eu cito a história dele porque ele parou de estudar e foi convencido, se eu não me engano, pelo seu padraço, a voltar a estudar. E, a partir da matemática, ele voltou a estudar depois de quatro anos parado e ganhou medalhas e agora tem uma outra perspectiva de vida. A Maria Clara, ela tem uma opção de medalhas que ela conquistou e ambos mostram que há um esforço na vida deles no sentido de superar as limitações que nesse país tinha para todo mundo que nascia em berço de ouro e que não tinha sangue azul. E aí nós entramos nessa questão das universidades. É muito importante que vocês demonstrem que a universidade, ela é um lugar também para os alunos que provém da escola de ensino público. Aqui hoje eu vi, eu pergunto sempre, como é que você chama, onde você estuda, nessa maratona que é recepcionar todos vocês. E eu percebi que muitos vêm de escolas estaduais, municipais e muitos de escolas, de colégios militares. O que eu acho uma coisa muito relevante que demonstra na parte, no quesito dos colégios militares, uma contribuição que está sendo dada para a formação de bons alunos pelos colégios militares. e também um estímulo para que isso se expanda e se multiplique. Em algumas regiões é, assim, quase dominante a origem dos estudantes medalhistas. Mas o que eu queria dizer é que a escola pública, ela tem um aspecto que é sempre dar oportunidades para aquela faixa da população que, teoricamente, não nasceu com todas as condições que, no Brasil do passado, eram aquelas que davam condição de sucesso. Nesse Brasil de hoje, o que nós queremos é que o sucesso advenha da meritocracia. E aqui hoje, esta é uma festa da meritocracia, do mérito de um conjunto de jovens meninas e meninos que, por sua capacidade, e ninguém aqui perguntou quem era o pai, quem era a mãe, quanto ganhava e quem era a família. O que nós estamos vendo é o esforço de cada uma e de cada um ultrapassando as barreiras que a vida impõe a cada um de nós, seja aonde no país a gente nasce. Mas esse mérito é um mérito importantíssimo para todos nós. Esse é o caminho do Brasil. O Brasil precisa de ciência, precisa de mérito e precisa de muito esforço e dedicação. Por isso, eu cumprimento os jovens aqui presentes, cumprimento os professores e também os pais. Eu sou mãe e sei a quantidade de orgulho que tem uma mãe aplaudindo seu filho ou sua filha aqui recebendo medalha e também um pai, óbvio. Mas eu falo pelo meu ponto de vista de mãe. Tenho certeza que muitos olhos hoje se encheram d'água. E se encheram d'água porque é uma das maiores emoções a gente ver um filho saindo de casa no rumo, no bom rumo da vida e indo viver na melhor condição possível. Obviamente, quem ganha uma medalha de matemática, quem ganha duas medalhas de ouro de matemática, quem ganha tantas medalhas como a que nós premiamos, são pessoas que encontraram, eu digo, o passo certo para dar o primeiro, a primeira entrada na vida. Daí porque eu cumprimento a cada um e a cada um e quero dizer de coração, o Brasil todo sabe que a educação é a solução. A gente olha para uma família pobre, o que é a solução para os adultos da família? A solução para os adultos da família é o Brasil ser capaz de gerar e criar emprego, o Brasil ser capaz de criar e gerar oportunidades em pequenas, abrindo pequenas empresas, mini negócios, mas a oportunidade para a criança e para o jovem é só uma, educação, educação e mais educação. Por isso, nós hoje aqui estamos diante da geração que vai me substituir, nos substituir aqui, todos aqui que estão sentados nesse palco, aqui só tem duas mulheres, vai ter mais mulher depois nesse palco. Há sempre, viu gente, há sempre a primeira vez, há sempre a primeira vez e depois da primeira a gente sabe que a coisa só vai. Por isso, eu tenho certeza que cada um de vocês tem um compromisso, que é nos substituir da melhor maneira possível e muito melhor do que nós fizemos. Está na mão de vocês, é o futuro de vocês e isso é assim, é que nem aquela passagem da corrida que passa o bastão. A arte é passar o bastão, a arte, não é só correr, a arte é passar o bastão. Eu espero que a minha geração saiba passar o bastão para todas as gerações que vêm depois de nós. Muito obrigada. Você acompanhou a reapresentação da entrega da premiação da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas de 2011. A Olimpíada tem o objetivo de incentivar o estudo de matemática e revelar talentos. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.